Quando tu bebe, coloca minha cama no TGPS Bebida entra e a saudade aparece E nessa hora a sacanagem acontece e esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não abro, meu amor, Zé, dois, três, um Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não abro, meu amor, Zé, gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O insuperável que tu não quer superar O probleminha que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não abro, meu amor, Zé, gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo